E aí, pessoal, tudo beleza com você? Professor Andréia Muda, de redação, está aqui na área mais uma vez para falar com você a respeito de um gênero textual de extrema importância na vida acadêmica de vocês, que é o gênero reportagem. Todo mundo, alguma vez, deveria ter lido uma reportagem. Sabe por quê? Porque ele é um dos principais gêneros jornalísticos. Meninos, para levar as informações até você, o trabalho jornalístico necessita de pessoas e de meios de comunicação. É um verdadeiro ciclo. E isso acontece porque a notícia vem das pessoas, passa pelos jornalistas, e quando o conteúdo é finalizado, é transmitido de volta para você. Isso pode acontecer de diversas maneiras, como, por exemplo, por meio do rádio, por meio do jornal, da revista, da televisão, ou até mesmo por meio da internet. A maneira como essa informação é emitida também recebe alguns nomes específicos. Nós podemos observar em alguns momentos que são chamados de nota, matéria, ou até como o próprio nome do nosso conteúdo diz, que é reportagem. Esse gênero é um dos gêneros textuais do universo jornalístico. E todos os textos que habitam nesse universo têm como principal missão informar. Por cumprir uma tarefa tão importante, a reportagem desempenha uma função social que deve estar sempre a serviço da comunicação, diferentemente do que acontece com a notícia, cujas características formam outro gênero textual. O gênero ao qual é o assunto dessa aula não tem como objetivo noticiar um assunto pontual. Algo que esteja acontecendo, por exemplo, no dia de hoje, ela pode escolher como tema um assunto que faça parte da realidade das pessoas, e não necessariamente um tema atual, mas deve ser de interesse de toda uma comunidade. A reportagem apresenta uma estrutura textual que é mais elaborada, e por isso ela geralmente é um pouco maior do que a notícia. A notícia precisa ser objetiva, o repórter não tem um compromisso com o jornalismo opinativo, diferente da reportagem. Porque na reportagem, o jornalista pode utilizar os discursos direto e indireto, recalando o seu ponto de vista, com o ponto de vista de testemunhas, entrevistados, especialistas sobre determinado assunto. É claro que a objetividade é um recurso desejável, afinal de contas, trata-se de um texto não literário, mas é possível observar que na reportagem o assunto é abordado a partir de um ângulo pessoal, e que por esse motivo ela é assinada por quem escreveu. Na maioria dos casos, a reportagem tem um cunho também investigativo, a gente não pode deixar de falar sobre isso, beleza? Podemos dizer, portanto, que esse gênero vai muito além da notícia, porque ele apresenta elementos mais sofisticados, além de dispor variados recursos linguísticos. Pode apresentar também levantamento de dados e uma análise sobre esses dados. Por esse motivo, ele demanda maior tempo e maior dedicação de quem a escreve. Dedicação essa que eu quero que você tenha na hora de colocar em prática o que eu estou falando aqui nessa aula, hein, galera? Na hora de escrever uma reportagem, o redator precisa diferenciar duas categorias de reportagem. Isso porque há dois tipos. Aqui é a alternativa e aqui é a informativa. O que a diferencia é que, na alternativa, o repórter coloca as suas impressões pessoais sobre a reportagem, enquanto a outra, ele só tem a preocupação de passar dados e informações. Tranquilo? Vamos continuar, então. Diferente da notícia, como a reportagem é mágico e o jornalístico investigativo, Como eu disse anteriormente, o repórter responsável pela matéria pode apresentá-la de maneira pessoal e objetiva, mesmo dando prioridade à objetividade. Na maioria das reportagens, gente, isso acontece. Além disso, esse gênero é assinado pelo repórter, ou seja, o responsável, o que editou toda a matéria. Nas reportagens, é muito comum que os editores usem um recurso chamado de polifonias. Isso mesmo, isso acontece devido a uma multiplicidade de sons, ou seja, um conjunto harmonioso de sons dentro da matéria. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer o seguinte, que há outros recursos, como o discurso direto e o discurso indireto, o que permite ao repórter a mudança de vozes na reportagem. Sendo assim, dá maior comodidade ao repórter para apresentar fatos e situações no decorrer da sua matéria. Assim como os outros gêneros, a reportagem também possui suas características e suas estruturas na hora de escrever. Então, vamos ao que interessa na parte escrita, que eu sei que é o que vocês mais costumam perguntar em sala de aula. Então, vamos ao que interessa. Primeiramente, o que você tem que fazer na hora de escrever a sua reportagem? Devemos pensar, a gente, um título ou uma manchete. Isso mesmo, isso para apresentar sobre o que será abordado na reportagem. Logo em seguida, nós devemos nos preocupar com o chamado lead, que é um breve resumo das informações principais, assunto do seu texto, mas isso não é uma negra quando se fala em reportagem. Na verdade, isso refere-se a uma técnica muito usada nas notícias, quando se trata do primeiro parágrafo. Digamos que seja a síntese da reportagem. Logo em seguida, do lead, a gente tem que se preocupar com o corpo do texto, e aí onde vai entrar todo o meu desenvolvimento. É um momento em que o repórter, em que você, enquanto aluno, vai escrever, vai desenvolver o texto e trazer notas de informações, declarações nas entrevistas e intertítulos, palavras ou frases curtas que intercalam o texto, evitando que ele fique assim, de certa maneira, cansativa para o leitor. Por fim, é claro, como os outros gêneros textuais, a conclusão. E, por último, a assinatura do reporte. Então, para retomar a estrutura, nós temos o seguinte, título ou manchete, lide... Caramba, eu estava indo muito bem. Então, para retomar a estrutura, nós temos o seguinte, título ou manchete, lide, corpo do texto e conclusão e assinatura. Ok? As características do gênero reportagem são essas. Primeiramente, o assunto deve ser de interesse geral, predominância da função informativa, mas o repórter pode também ser um pouco emotivo. Isso vai depender, é claro, da estilística dele, também vai depender da temática que ele está abordando, predominância da terceira pessoa, mas, na limpeza que o repórter eu uso também, a primeira pessoa. No caso, nas mudanças dos discursos. Ok? A linguagem informal e impessoal, mas também deve ser feita com estilo direto e objetivo. Tá? Beleza? Assim como eu coloquei aqui para vocês visualizarem. Bom, é muito importante, gente, que além desse material de acordo, que é a aula, o vídeo, você dê continuidade aos seus estudos, realizando a leitura do conteúdo do livro de redação. Dê uma atenção especial também aos slides e faça a atividade proposta, que vai ser postada lá no portal. Eu espero em breve ter vocês aqui comigo, na sala de aula, e não esse contato tão distante que a gente está tendo, mas que eu estou entrando como uma intrusa, intrusa aí na casa de vocês. Fiquem bem e paramos por aqui. Até mais!